Olá Maurício e é daqui do Maringá no Paraná que vamos trazer informações sobre o novo sistema de ensino destinado a alunos que fazem educação à distância. O que será? Quais são as novidades? O que vem por aí? O que esse novo sistema chamado de híbrido tem a oferecer? Tudo isso os telespectadores vão conferir no seu programa e também na TV Alterosa. Maurício é com você! A Unicesumar uniu o melhor da educação à distância e o melhor da formação presencial para criar o primeiro modelo híbrido de ensino de engenharias e arquitetura e urbanismo do Brasil. Apresentado oficialmente ao mercado educacional na última sexta-feira, dia 15, durante evento realizado no campo-sede da Unicesumar, em Maringá, no Paraná, o novo modelo já é apontado por especialistas como uma das maiores inovações do ensino superior no país. Os cursos que estamos lançando nesta manhã são os cursos de engenharia, porque nós precisamos fazer um profissional preparado para ter sucesso no mercado. Então, resolvemos construir um novo modelo, que é o híbrido, que é uma composição do melhor do presencial com o melhor que nós temos no ensino à distância. E isso com laboratórios virtuais, realidade aumentada, com robótica, é um mundo novo que nós estaremos oferecendo aos nossos alunos, realmente para que tenhamos profissionais capacitados no mercado. Desenvolvido ao longo dos últimos dois anos, o novo modelo nasceu da troca de experiências de professores renomados de engenharia no Brasil, que juntos descobriram um novo significado para o ensino oferecido até hoje no país, seja no modelo presencial, como na educação à distância. O modelo híbrido já é uma necessidade hoje de um longo tempo, e agora a Unicef do Mar começa a trabalhar numa ação sistêmica nacional em diversas localidades do Brasil. É de fato uma demanda de mercado e de melhoria de qualidade na educação. Primeiro, é um projeto cujo modelo híbrido é centrado no aluno. Ele muda basicamente em três aspectos. Ele muda a convivência do aluno com o professor, ele passa a ter atividades colaborativas, integradas, centradas no aluno, muda a sala de aula na sua essência, cria uma nova geração de professores, que vão trabalhar numa chamada metodologia ativa, os alunos vão ser participantes, é um projeto voltado para o aluno. O modelo híbrido entrará em funcionamento em 60 cidades de todo o país a partir de janeiro. Minas Gerais terá o sistema incluído em 11 cidades, como Divinópolis, Pará de Minas e Sete Lagoas. E é numa sala como esta que o aluno vai conhecer o novo sistema de ensino. A sala de aula da modalidade híbrida, ela tem o conceito de sala de aula invertida. A sala de aula tradicional é aquela onde o aluno vem para a sala de aula para obter o conhecimento que, teoricamente, está com o professor apenas. Então, ele vem para a sala de aula e aprende com aquele professor dentro daquele limite de tempo que acontece a aula. Na modalidade híbrida, isso é diferente. Então, o aluno recebe a informação antes de vir para a sala de aula. Ele recebe a informação de maneira online, na segunda-feira. As aulas são transmitidas ao vivo. O aluno pode interagir por chat ou mesmo depois das aulas. E quando ele vem para a sala de aula na quarta-feira, para ter um momento de execução de atividades, nesse momento ele já vem munido de conhecimento e realiza suas atividades e tira suas dúvidas naquele momento. E também tem mais um momento no sábado, onde ele vai realizar a imersão numa bancada, onde ele coloca na prática as teorias que ele obteve na segunda e que ele dimensionou na quarta-feira. O híbrido Sesumar é a nova escola de engenharias e arquitetura e urbanismo do Brasil, que utiliza técnicas pedagógicas presenciais e à distância. É uma metodologia inovadora, que oferece qualidade de ensino, tecnologia educacional de ponta, garantia de aprendizagem, material didático próprio e estrutura física nos polos escolhidos para receber o modelo híbrido, que oferecerão salas de aulas modernas e laboratórios físicos e virtuais, com recursos em realidade aumentada e práticas programadas. A evasão hoje é um problema em qualquer modalidade de ensino presencial, EAD, e a proposta híbrida, por ter os momentos presenciais em que o aluno coloca a mão na massa, então como realmente um protagonista do processo de aprendizagem dele, onde ele constrói o conhecimento com seus pares, a gente tem muita certeza de que isso contribui para que ele fique por mais tempo no curso e seja levado até a conclusão. Justamente por causa das novas tecnologias? Também, as tecnologias... Na verdade, a gente nunca deve pensar em tecnologia como fim, mas como meio, que ele use as tecnologias sem perceber e esteja aprendendo com elas sem se preocupar em ter que do dispositivo. Então, tecnologia como meio, facilitando o processo de aprendizagem. O híbrido Unicesumar oferecerá cursos de engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecatrônica, engenharia mecânica, engenharia de produção e arquitetura e urbanismo. Todos com cinco anos de formação. O ano letivo será dividido em quatro módulos com duração de dez semanas cada e duas disciplinas por módulo. Bem, a modalidade do híbrido funciona com momentos presenciais e com momentos à distância, onde o aluno poderá assistir a aula da sua casa, nos seus tablets, no seu celular. E ele também terá atividades presenciais que ele terá que cumprir dentro do polo de apoio presencial. E as inscrições já estão abertas nos polos Unicesumar de Pará de Minas, Divinópolis, Formiga, Itaúna e Nova Serrana. Olha, o sistema de ensino da Unicesumar, sistema híbrido, é um sistema revolucionário, porque ele complementa e vai além do que existe para aproveitamento da tecnologia em favor da otimização do aprendizado. Então, para conversar com os futuros profissionais da engenharia e da arquitetura, nada mais salutar do que incrementar esta forma nova de comunicar, que já é uma realidade nos dias de hoje. Maurício, é com você! Maurício, é com você! Maurício, é com você! Obrigado.